Alagoas, quero parabenizar a atitude do PSL Alagoas na figura do seu presidente Flávio Moreno, Policial Federal. Esta semana foi noticiado mais uma vez os 20 milhões em que o governador de Alagoas, Renan Filho, até hoje não soube explicar. Agora, notícia essa, bem conhecida em todos os noticiários alagoanos e que deixa aqui uma interrogação. Senhor governador, Renan Filho, quando é que o senhor irá colocar no portal da transparência as devidas informações legais pertinentes sobre as despesas dos 20 milhões que o senhor gastou no primeiro semestre. É essa afirmação que o Fórum Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral não cansará e não irá se calar. Aguardamos mais capítulos sobre esse assunto. Aguardamos mais capítulos sobre esse assunto.